Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje, hoje pessoal, tem uma ótima novidade pra vocês. Vou dar um presentão, olha, que tenho certeza que esse presente que eu vou dar pra vocês, ó, totalmente gratuito, presente é de graça, né? Totalmente gratuito, vai ajudar todas vocês que são costureiras e todos vocês que querem se tornar mecânico, sério mesmo. E vou dar esse presente pra você, mas só se assistir esse vídeo até o final, que tem ligação com este vídeo, tá bom? Então, no final do vídeo eu vou falar aonde vocês vão pegar este presente que é totalmente gratuito e sério. Tenho certeza que vocês vão utilizar no seu dia-a-dia, vão usar no seu dia-a-dia, porque é uma coisa que todas as costureiras precisam e todas as costureiras me perguntam, beleza? Mas por que eu vou dar este presente? Porque é o tema deste vídeo. Qual que é o tema deste vídeo? Hoje, pessoal, muitas pessoas têm muito, muito, muito problema nas máquinas de costura. Máquina de costura pulando ponto, ponto extremamente feio, máquina de costura não está costurando. E N motivos, tecidos com bolinhas e assim por diante. Tecidos com furo muito grande, agulha que não consegue fazer puxar a linha. Ou seja, por causa de todos estes problemas, eu resolvi criar para vocês um e-book, um e-book totalmente gratuito, isso mesmo, totalmente gratuito, mostrando, pessoal, exatamente o tipo de agulha para o tipo de tecido que você vai utilizar. Meu, é top! Vocês podem imprimir ele se quiser, pode ter certeza que tem aí do seu ladinho, porque vocês vão utilizar constantemente, tá bom? Mas, vamos falar um pouquinho sobre este assunto para vocês entenderem um pouco melhor. Para, no entanto, mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, Eu me chamo Rodrigo Godoy, trabalho na área de manutenção de máquinas de costura já faz 10 anos. E há dois anos, estou ajudando as pessoas a darem manutenções em suas máquinas de costura por meio do nosso curso completo. Isso mesmo, pessoal, nós temos um curso completo. Lembrando que nós estamos com 20% de desconto por causa da Black Friday. Ou seja, se você ir lá agora, no meu site, clicando no primeiro link da descrição do vídeo, Vocês vão, assim, ter acesso ao nosso curso completo. Isso mesmo. Então, se você tiver dúvida de como colocar o cupom, que é o cupom é BLACK20, Temos uma equipe lá, pronta para te ajudar, de segunda a sexta, das 9 da manhã até meia-noite, tá bom? Vão estar lá sempre para poder ajudar vocês. Então, vai lá, não perca este cupom, pessoal. Realmente, vai saber quando vamos ter o cupom desse de 20% de desconto. Dá uma diferença muito boa. Beleza? E também, pessoal, não se esqueça, aqui embaixo temos o nosso link do nosso Telegram. Vai lá, segue nós no Telegram. Participa, quer dizer, do canal Telegram. Se você está assistindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, não se esqueça, curte, compartilhe, Que você ajuda bastante aqui no universo da costura. Compartilhe, pessoal. Por favor, compartilhe, porque está muito difícil crescer esse Facebook aí. Está muito difícil crescer esse Instagram. Então, por favor, me ajude nesse sentido, tá bom? Se você está assistindo no YouTube, se inscreva. Vamos lá, pessoal. Sem mais demora, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal. Um problema que muitas costureiras têm, até mesmo mecânico, é não saber o tipo de tecido para o tipo de agulha que você vai utilizar. Eu já até fiz aqui no canal sobre alguns vídeos sobre este assunto. No entanto, eu não falei exatamente qual que é a agulha certa para o tipo de tecido certo. E é incrível, é difícil você encontrar na internet exatamente mostrando cada uma certinho. Normalmente, não tem. Tem uma aqui, outra ali, tudo separado. Então, eu resolvi falar sobre este assunto com vocês, porque realmente é uma coisa que ocasiona muitos problemas na máquina de costura. Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente, costureiras, vocês que estão iniciando aqui, ou você quer se tornar um mecânico, que a agulha influencia muito na máquina de costura. Por exemplo, se você utilizar uma agulha fina, uma agulha 9, em um tecido pesado, em um tecido grosso, o que vai acontecer? Ele vai costurar? Até pode, pessoal. No começo, ele vai conseguir costurar sim, sem nenhum problema. Mas a agulha, ela não vai aguentar. Ela vai, rapidamente, ela vai entortar. E ela entortando, o que vai acontecer? Você vai ocasionar um problema muito grande. Essa pecinha, ela vai estragar, que é a lançadeira. Porque a lançadeira vai ficar batendo na agulha e vai estragar a ponta dela. Então, pense. Se você utilizar a agulha errada para o tipo de tecido errado, você pode ter um prejuízo de mais de 250 reais se você fazer a manutenção. Se você pedir para uma outra pessoa fazer a manutenção, ela vai ficar mais caro ainda. Já pensou? Então, é muito... Tem que tomar muito cuidado. Então, uma coisa que vocês precisam entender é que existem tipos de tecidos para os tipos de máquina, como que eu falei. Por exemplo, se você for costurar malha, é uma agulha própria para malha. Mas também, tem malha que tem diferentes tamanhos, de diferente grossura. E, automaticamente, os tamanhos da agulha vão mudando. Porque existem vários tamanhos, como vocês sabem. Tem tamanho 11, tem tamanho 14, tem tamanho 18, tem tamanho muito grande. Então, automaticamente, você tem que saber qual é o tamanho próprio para a máquina de costura. Porque o grande problema, pessoal, é que as pessoas acham assim. Comprou uma máquina de costura, está tudo bonitinho ali, coloca uma agulha lá e começa a costurar. Ah, agulha 14. O pessoal fala que agulha 14 é agulha mágica. Você pode colocar ela, que ela costura tudo. Errado, pessoal. Tem tecidos muito finos, se você colocar uma agulha 14, vai ficar aquela costura extremamente feia. Muito feia. Então, não importa, não importa o tipo de máquina que você vai costurar. Você tem que utilizar a agulha correta para o tipo de tecido correto. Por isso, pessoal, que eu pensei e criei este e-book para vocês, mostrando exatamente cada ponto deste assunto. Então, este vídeo não vai ser muito longo, é somente para mostrar para vocês que realmente vocês podem conseguir e podem imprimir o e-book, podem fazer uma boa utilização dele, tá bom? Então, como que você vai conseguir para adquirir este e-book, pessoal? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o nosso canal do Telegram. Já temos bastante pessoas lá participando. Então, não cobramos absolutamente nada. Para que este canal do Telegram? Para que você, toda vez que eu colocar um vídeo ou alguma novidade, vocês já vão ficar ali sabendo. Ou já vão ficar ciente. Então, todos que já estão no canal do Telegram já vão automaticamente receber este e-book. Então, você clicando aqui embaixo, na descrição do vídeo, entrando no nosso Telegram, você já vai ver ali o e-book para vocês abaixarem. Você vai clicar lá no link e vai já conseguir fazer o download do e-book por meio do Telegram mesmo. Então, é um modo fácil que eu conseguir para vocês poderem conseguir abaixar este e-book sem precisar colocar em sites e assim por diante. Então, se você deseja, vai lá, entre no Telegram. Se você não tem Telegram, vou deixar um vídeo aqui em cima como que você pode abaixar o Telegram no seu celular. é como se fosse um WhatsApp, tá, pessoal? É igualzinho um WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, por assim dizer, mas é um Telegram que ele dá mais opções para que faz conteúdos assim. Beleza? Então, um forte abraço e até mais. Te espero lá no Telegram.